Música O cantor Justin Bieber declarou em um jornal inglês que o seu próximo álbum será gospel, apropriado para cristãos, que reflete a sua espiritualidade no momento. O cantor se aproximou bastante nos últimos dias da igreja Ryusong e concluiu dizendo que isso será inovador para sua carreira. Música Se inscreva no canal 6G Oficial e ative as notificações. Música